Especial Pop E aí, você tem talento? Tem coragem? Que tal? Mande o seu e-mail Produção.c4tvweb.gmail.com Vem apresentar o programa Especial Pop Que é aqui Estreia breve Faça parte dessa equipe É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar É melhor tu rabiscar É melhor tu rabiscar Rabiscar, rabiscar, rabiscar Vem que vai começar